e fala galera beleza nesse vídeo aí galera eu vou preparar um pedacinho de terra aí com tratorito né esse tratorito meu é muito bom é um tratorito da z max aí ele eu comprei ele faz pouco tempo aí eu tô fazendo aí um lá na terra com ele mostrando para vocês como é o processo aí sempre quem tem um pequeno sítio aí galera que quer comprar um tratorito e está com dúvida vale a pena não importa a marca que você vai comprar tem uma marca melhoras mais ruim mas a maioria das marcas que tem hoje no mercado são marcas boas entendeu e também tem isso com tratorito as peças deles as peças deles todas elas se encaixam elas servem de um certo o outro que é feita padronizado então é tranquilo você comprar quem tiver um pequeno sítio de comprar o tratorito é bem viável aí eu só que para você trabalhar com ele o ideal é você a limpar o terreno né ar até roçar a terra né é ideal você tem um tratorito e uma roçadeira elétrica também né porque uma roçadeira ajuda muito ela você vai roçar o mar que é baixinho você junta e área com o tratorito e ele se ele tiver com o mato capim alto é muito ruim de ficar pintando alto ele é ele embucha muito nas facas então fica ruim de trabalhar é um tratorito com um mato baixo matinho baixo roçar de roçadeira fica ideal para você trabalhar você ver que a terra fica bem fofinha aí meus filhos e minha sobrinha elas estão brincando aí na terra você fica até fica bem parece uma areia meio bem fofa e essa terra não é muito fofa não aí você passa dá uma duas duas passadas em cima fica beleza bem aradinho bem fofinha a terra e aí você vem planta suas culturas aí forte abraço aí se inscreve no canal tchau